A taxa tá por duas Olha aí, mano, tem que pôr Quer ver? Não tem que seguir o cabelo com ele, não! Isso! Vai pra fora, vai pra fora É pra cor sem peste É pra... É até bicho, viu? Tá botando a pique na boca, não? Acerta esse! O gato Léo! Vai, abafa mal, Luiz! Quem foi aquele que já ficou na lona, hein? De lado É pra todo Não, 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 não! Não, não, porra! Tá olhando que aguenta a outra, né? Não, 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 não! Não, não! vai logo se não tivesse é pra fazer gojada hein é baratrão agora eu gravei ele vai ficar besta eu vou saber que eu gravei ele vai ficar besta ele parece que eu vi eu vi esse vídeo pra mim tá zero a zero eu vou gravar pra você o que você fez agora você tá subindo pra uma boa incentivou já o gudele la Ele agora fica mais animado. Massagista bom, ouviu você? O Zoraca? O Zoraca, o carro tá com pancada na virilha. O carro tá com pancada na virilha. Misericórdia. Olha, eu esqueci de gravar o lance. Se eu tivesse meu colega lá no Lagueiro, de confiança, tava tudo revivido. Chegou um de moto, tem que tomar que tem um celular. Quem é? É o que assinou, que não jogou ainda? Aposentei já, pô. Aposentei já. Não foi o quê? O Bandeira tá de olho, o Bandeira tá... Ah, menos não. Agora se fosse aquele neguinho, é barrigo. Ele marca certo. Não, a mulher e a filha. Olha o Civaldo lá, olha o Civaldo lá. Ei, ei, apertou. Melhorou, melhorou. É assim, pô. Vamos, Igor. Vamos, Igor. Pra frente logo, Igor. Grava tudo aí. Tô gravando. Nada, Léo. Pergunta e vai pra... Isso, professor. Vou tirar umas fotos aí do meu time. Ô, barro! É assim, né? Vou pegar e mandar logo lá e pra lá. Mandar logo lá e pra lá. Não inventa esse caralho aí, não, pro Igor. Volta pra sua, Igor. Com o cara as costas. Isso, garoto. Bolada. Entorta ele aí! Não, não entorta não. Joga feio que é melhor. O negócio de entorta que a gente vai falar não entorta ele, cê é doido. Se meu time jogar feio, assim, assim, eu prefiro meu time jogando assim. É tonta de escravo, mano. Ali sabe. Ali sabe, meu irmão. O maluco bateu, ele sabe. Mas ali foi na bola, ali não foi... Eu acho que o que ele agora tá mais velho. O cara tem que andar mais novo, mano. Ah, é barril, mano. A gente tem que passar também, viu, mano. Se fosse esse daqui, ó. Era a mulher lá de tudo. Tá com o outro. Vagulho, porra. Não, não, não. Vagulho, vagulho, vagulho. Na hora que já não tiver, que os caras estiverem jogando aqui, ó. Retom barba, treinador! Tá ali, meu primo, ali. Vagulho alto, pô. 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 Não chuta não, hein. Tá com medo do saixa? Vou pra fora. Só o tempo tá sendo alguma não, hein. Marco! Marco! Ó a quebrada, ó a quebrada. Vamos acertar. Vamos acertar, hein. Ia tá me devendo a quebrada. Agora acertou. Esse é ele, pô. Esse aqui, aí. Sai, tonto. Sai, tonto. Deixa eu ver. Pode não. Eles criaram. É acomodado, é você que tá pensando que tá ganho. Vai, mas eu não gosto muito do que ele tá de costa, aí. Deixa eu virar de frente, não. Porque eu não tô com medo. Ação, tu cai agora lá, que é que salta aí, não põe mais. E paga. Mas a arena sai de jeito nenhum, mais. E o treino, quatro, quatro, pra mim, é muito? E nove, quatro, pra mim. Não é a frente, não é? 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 Não é a frente, não é a frente, não é? Não é a frente, não é a frente, não é a frente. Vai, 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 vai. Vem, Lodi. Adiantou demais, velho. Adiantou demais. Ele pode dar um tapinho também, velho. Do outro lado. Um cortezinho pra dentro também, dá pra ele fazer, pô. Ô, ele tá com a cara da bola, pô. Fodido, senhor. Mas, você não vai parar, não, mas. Deixa a conta aí que você fica. Olha aí, ó. É dois a zero. Aê, viu? Ih.